Galerinha, galerinha, simplesmente o Skibid Tower Defense se atualizou e chegou esse super evento dos hackers. E olha só esse mapa da cidade hacker. E olha só essa nova caixinha, a caixinha dos hackers. Tem até uma caveira aqui, meu amigo. E simplesmente hoje, nós vamos testar as unidades desse novo evento. E olha só o que chegou, galerinha, esse super Titã Computer Man. E pra quem não sabe, essa unidade já existe aqui no Jango. Se você observar, clicando aqui em índice de unidades, já mostra aqui o Titã Computer Man. Aliás, eu já tenho até um no mapa original, porque eu estou, galera, no mapa de teste. E nesse mapa, eu sou administrador, olha só. Então eu consigo ter qualquer unidade, até a batatinha. Olha só a batatinha aqui comigo. E bora lá, galera, bora lá então testar essas novas unidades que chegaram. E deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Chegou o Hackett Laptop Man, o Hackett TV1, o Hackett Titan Speaker Man e o Upgrade Dead Tecopilter Man. E não só isso, galera, também chegou o evento dos Hackers. E nesse evento, galera, também tem novas unidades, olha só. Tem o Cyber Camera Man, tem o Grit Speaker Man, tem o Hackett TV Man. Eu acho que esse Hackett Titan Camera Man já tem aqui, quer ver? Deixa eu ver. Não tem, meu. Então é mais uma outra unidade, o Hackett Titan Camera Man. E por último, galera, sim, ela, a Tita Copilter Man. Aliás, eu vou fazer até um vídeo dela, tá, meu? Vou fazer sim, vou fazer sim. Então bora lá, meu. Bora lá então testar. Eu já peguei as novas unidades, olha. E elas estão todas aqui. Vou equipar logo. Todas, meu, todos. E vou levar a batatinha de segurança. Porque se a situação ficar feia, meus manos e meus brothers, eu chamo a batatinha pra nos salvar. Então, vamos ver como ficou essa cidade Hackett. Aliás, antes da gente começar, você deixa aí, por favor, o picho like. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito, meu mano. Por favor, me ajuda aí, por favor. Agora, vamos. Ah, antes da gente começar a partida, deixa eu te passar um recadinho. Você quer saber onde eu consigo as minhas unidades de forma fácil e segura, meu mano? Quer, né? Ela blocks, boom! Lá você consegue comprar unidades do Toalette Tower Defensa de uma forma fácil e segura, meu mano. E não é só isso. Também tem índices de vários outros jogos. E pra comprar é muito fácil. Você primeiro se registra clicando aqui. Escolhe sua unidade. Coloca aqui o meu código picho pra ganhar 10% de desconto. E uma stop, galerinha. Dá pra pagar com PIX. Mas também dá pra pagar com cartão de crédito, né? Mas lembrando que se você for menor de idade, tem que pedir permissão dos pais, né, meu mano? Aí depois que finalizar a sua compra, é só aguardar que você receberá todas as instruções de como pegar a sua unidade. Ou no site ou no e-mail. E não se preocupa, meu brother. É 100% seguro. Então corre lá pra Black Spoon! Meu Deus, galera. Olha esse mapa, meus manos. Olha esse mapa. Eita, já começou, já começou. Deixa eu ver o que eu posso chamar. Eu vou chamar esse carinha aqui. Pera lá. Mas pera aí, que doida é essa? Eu acho que vou ter que colocar por aqui, né, meus manos? Eu acho que vou ter que colocar por aqui, ó. Porque eu não tô entendendo esse trajeto. Mas olha isso, meu. Que opense laptop, man. Eu vou até ativar o autoskip aqui. E olha, meu, tem um efeito. Tem um super efeito. Olha isso, meu. Olha isso, meu. Esse laptop é muito OP. Que doideira doida. Deixa eu colocar logo aqui a outra, meu. Vou colocar logo ela, meu. Pera lá, pera lá. Pronto, meu. Pronto. Já coloquei duas unidades super OP. Se eu não me engano, essa é a Hack Uma. Nossa, meu. Nossa, olha esse poder. Esse poder de Hack é muito OP, meu. Então vamos ver o que dá pra gente chamar agora, ó. Já chamamos ela. Eita, meu. Coloquei ela no lugar errado. Não era pra ter colocado ela aqui. Vou vender. Coloquei a Hack é TV Uma no jogo e coloquei o laptop, meu. O laptop, meu. Aliás, vou dar... Meu Deus, eu tô clicando errado. Eu ia dar um upgrade nele. Toma. Pronto. Meu Deus, ainda bem que eu estou no mapa que eu sou administrador, meu. Então dá pra gente corrigir tudo de boaça. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá o mapa, ó. É meio estranho. É como se a gente estivesse em cima de um prédio. É como se a gente estivesse, não. A gente está em cima de um prédio. Vamos ver por onde é que as unidades vão passar, ó. Elas passam por aqui, tá? Descem por aqui, ok? De boa. E finalizam aqui, meu. Invadindo o prédio. Da hora, meu. Bem legal. Então eu vou deixar a batatinha aqui logo no level máximo. E pronto, meu. Pode despreocupar porque a batatinha já vai nos ajudar, ó. Ela já até nos ajudou ali, meu. E vamos ver o que que já dá pra gente fazer aqui com o nosso dinheiro, ó. Vou então chamar agora esse daqui, meu. Toma. O hacker de 3, Pequê-me. E ele tem uma super machadona, meu. Olha isso, galera. Não dá pra gente ver muito bem os detalhes. Por quê? O mapa é um pouco escuro. Mas depois eu mostro cada detalhe dessas unidades no final do vídeo. Mas olha isso, meu. Bora ver com quanto de poderes começam. O Titã, esse Pequê-me, o hacker, começa com 2.500 de dano, meu. A cada 0.96. Então é 2.604 de dano por segundo. A TVU, mano, começa só com 156. Ela é fraquinha, mas o laptop é muito da hora. Começa com 15.625 de dano. Ele é muito forte, galera. Deixa eu melhorar então. Eita, 1.500. Solta pouco, falta pouco. Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho de dinheiro. Pronto. Boa, meu. Galera, esse laptop é o mais OP pelo que eu acho, ó. 35.000 de dano, meu, por segundo. Que doideira, doida, será que isso tá certo, meu? Ou tá bugado aqui no mapa de teste? Porque eu não tô entendendo, meus manos. E tem vilões novos? Tem, deixa eu ver. Deixa eu olhar pra carinha dessa galera. Deixa eu ver. Será que tem vilões novos? Eita. Parece que são os mesmos, galera. Vamos tentar deixar todas essas unidades logo no máximo. Vou melhorar aqui a Hack TV. Uma. Boa. Ela agora já tá aumentando um pouquinho o seu dano, tá? 434. Já ajuda. E o Hacket Transpeaker Man também já tá muito forte. Mas vou aumentar mais ainda a sua força. 3.906 de dano por segundo. Como eu já coloquei as três unidades da atualização, agora eu vou chamar o nosso Pigreded. Nossa, meu. Olha isso. Eu vou colocar ele aqui. Ah, mas peraí. A gente tem que juntar um pouco mais de dinheiro. Só tem 2.000, galera. Vamos juntar sim, então. Um pouco mais. Por enquanto, deixa eu olhar aqui. Meu Deus, eu tenho medo de altura. O que é isso? Meu, olha só onde que eu tô, pessoal. Olha só onde é que eu tô. Olha, meu. Em cima de um prédio, então é o meu fim. Tchau, pessoal. Tchau. Ai, nem dá pra pular. Ih, doideira, galera. Esse mapa ficou muito bem feito. Olha isso, meu. Olha isso. Galera, eu gosto muito desse jogo por causa dos detalhes, meu. Eles são muito... Nossa. Esse jogo é muito bem feito. E olhem as novas unidades, meu. O Laptop Man é um jeito que ele ataca, é muito engraçado, meu. Mas de boa, galera, de boa. Estamos bem pertinho de enterar 5.000. Pra poder chamar o nosso computer, meu. Só vem. Eu vou chamar, hein. Eu vou chamar, hein. Falta pouco, hein. Só vem. Eita, esse daqui chega, voltou. Ah, é porque ele foi infectado, meu. Ele foi hackeado. Então ele voltou. Que da hora, galera. Esse poder. É um poder secreto que a gente chama, né. Deixa eu ver. De quem é esse poder? De poder recuar? Eu não sei. Não tá mostrando aqui do lado, ó. Normalmente fica aqui do lado. Deixa eu ver se é do Laptop. Ó, não é do Laptop. Também não é do Speakerman. Mas vamos deixar de baboseiro e vamos chamar. Sim. O computer man. Nossa, meu. Ele já vem com drones. Tá maluco. Olha isso, galerinha. Que doideira, meu. Meu Deus. Ele começa com 4.687 de dano por segundo. E simplesmente, galera. Olha esses detalhes. Tem drone aqui do lado. Tem uns computadores aqui, meu. Virtuais. Flutuando perto dele, meu. Que opé. E olha isso. Essas garras, meu. Tá maluco. Será que a gente consegue deixar ele no máximo, galera, nessa partida? Se bem que ela só termina na wave de número 40, né, meu. Mas não é só essas unidades que estão em jogo. Galera, quer saber? Eu tive uma ideia, meu. Eu tive uma super ideia. Vou colocar muitas batatinhas lá no finalzinho. E depois vou trocar a batata pelo cientista pra farmar dinheiro. Porque, pra quem não sabe, nesse mapa eu sou administrador e eu controlo tudo. Mas se bem, galera, que eu tive uma outra ideia. Eu vou colocar dinheiro infinito. Vou colocar dinheiro infinito porque o nosso objetivo é testar a força das nossas unidades. Pera aí. Pronto, galerinha. Coloquei dinheiro infinito. Olha só aqui, ó. 1 é mais 22. Isso significa que eu tô com dinheiro infinito, meu. Então, deixa eu colocar logo aqui. A Hacker TV 1 no level máximo. Deixa eu ver. Eita, galera. Ela dá 5.859 de dano por segundo, galera. Que opé. E eu acho que é ela que dá esse poder de recuar as unidades, meu. É como se ela hackeasse as unidades. Eu acho, sim, galera. E que é ela que tá fazendo as privadas recuarem. Olha só elas recuando. Eu acho que a TV é uma. Vou colocar o laptop também no level máximo. Eita, galera. Ele é todo doido, galera. Eu acho que ele tá bugado nesse mapa. Porque tava mostrando que ele tava dando 35 mil de dano por segundo. Agora ele tá dando só 7.812. Eu acho que ele tá bugado. Mas será que ele tá bugado também no mapa original, galera? Não sei, né? Deixa eu aumentar também o Hacker TV 3, Peker Man. E toma, meu. 43 mil. Meu 43.750 de danos por segundo. Olha isso, galera. Tá todo mundo praticamente no máximo. Agora falta só você, Upgrade. Só vem, meu. Eita, ele é caro, hein? Ó, 25 mil. 50 mil. 70 mil de dinheirinho pra poder deixar ele no máximo. Pois toma, meu. Toma. Olha isso, meus drones atacando. Que doideira é essa, galera? Olha isso, meu. Simplesmente Upgrade Titan, meu. Computer Man. Tem vários drones pra ajudar. Tá me lembrando aquele filme do Homem-Aranha, meu? Que o carinha controla os drones. Tá maluco? Olha isso, meu. E ele solta essas navalhas, meu. Olha isso, galera. Vamos ver quem é o vilão desse modo Hacker. E esse poder do computer é muito a bem. Bora lá, galera. Bora lá. Chega até o bugou, meu. Quando eu uso a visão de drone, buga um pouquinho aqui no mapa. Mas deixa eu ver, né, meu. Deixa eu ver quem vai ser o vilão que vai conseguir enfrentar o computer. E também temos que liberar o poder secreto dele do level 10, né, galera. Tem esse poder pra liberar. E também tem aqui do Speaker Man pra liberar, meu. Mas, galera, olha só. Vamos ver se só com essas unidades dá pra segurar o mapa, tá? Olha isso, meu. Essas navalhas que ele solta. Vzum, vzum. Pois é, galera. Eu coloquei aqui uma batatinha. Vou até colocar mais. Porque eu tô com muito medo de passar. Então eu tô colocando várias batatinhas. Pronto. Fiz uma família de batatas. Pronto, galera. Nossa, o meu jogo tá bugando aqui, galera. O que é que deve tá acontecendo aqui em cima? Deixa eu ver. Tá bugando demais, meu. Eu acho que é esses poderes aqui, meu, que o computer main tá soltando. Tá bugando o mapa. Olha só. Já já vai bugar. Olha isso, meu. Tá bugando tudo. Até o som tá parando, meu. Até o som. Mas olha só. Vamos ver quem vai ser o vilão desse novo modo hack. Nós já estamos na wave de número 39. Vai ficar faltando só mais uma wave pra gente poder ver quem vai ser o vilão, meu. Eu tô olhando aqui de camarote, meu. Tá maluco? E olha só, galera. Galera, realmente o campeão tem muito AP. Ele não tá deixando ninguém passar. Ele é muito rápido nos ataques. Olha isso, meu. Olha isso. Olha isso. Que massa, galera. Que da hora. Que da hora, galera. Se bem que tem algumas unidades... Meu Deus, meu jogo bugou. Tá bugando tudo, galera. Tá bugando tudo. Me ajuda. Eu vou tentar tirar os gráficos aqui, ó. Pronto. Coloquei GFX baixo. Porque tá bugando tudo, galera, nesse mapa. Olha isso, meu. Ficou um pouco mais claro, né? Quando a gente ativou. Quando a gente baixou a qualidade ali, GFX, ficou um pouco mais baixo. Ficou um pouco mais claro. Mas olha, ganhamos, meu. Não teve vilão, galera. Foi a mesma coisa. Não teve vilão. Pareceu o Michael Jackson. Mas assim, não... Não teve ninguém assim de diferente. Eu acho que o criador do jogo focou mais nas unidades. Bora, então, pro mapa original. Galerinha, eu vim aqui pro deserto. Porque como eu prometi, eu vou mostrar pra vocês o detalhe de cada unidade. Começando pelo laptop, meu. Vamos começar pelo laptop. E olha só. Olha só como ele é. Que lindo de bonito, galerinha. Olha isso. É simplesmente um notebook aí, meu. Na cabeça dele. E ele não muda quando a gente coloca no máximo, tá, galera? Ele não muda, ó. Vou colocar ele no level máximo. Ele não muda de forma. Então é a mesma coisa. Agora vamos pra Hacker TV 1. Olha só. Cada detalhe, meu. Da Hacker TV 1. Olha isso, meu. Muito AP. É uma TV com a cara ali do Hacker, meu. Olha ali a cara do Hacker. Que assustadora. E também do mesmo jeito do laptop. Ela também não muda de forma. Olha só. Vou colocar no máximo. Não mudou de forma. Agora vamos pra ele, meu. Toma. O Hacker TV 1. Speakerman. Olha cada detalhe, galera. Olha cada detalhe, meu. Muito lindo de bonito. E eu gosto muito da cor verde, meu. Muito mesmo. É a minha cor preferida. Comenta aí qual é a sua. Ó. E ele também não muda nada, meu. Quando coloca no máximo. Não muda nada. Pelo que eu entendi, não. Deixa eu ver. É isso mesmo, ó. Não muda nada. A mesma coisa quando está no level máximo. Mais o computer, meu. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Beleza. Tá vendo, ó. Ele começa assim, só com dois drones. Mas quando você vai aumentando, olha isso a quantidade de drones que vão aparecendo, ó. São seis, é. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, meu. São cinco desse lado e cinco do outro lado. Que lindo, galera. Olha que lindo, meu. Que é essa unidade. Olha que lindo, meu. Lindo de bonito. Eu gostei demais, meu. Gostei demais. Pronto, galerinha. Já mostrei pra vocês os detalhes das novas unidades. Aliás, quem me ajudou nessa tarefa foi a minha batatinha preferida. Porque ela fica segura, né, que as unidades pra não atrapalhar, né, meu. As unidades não, né. As privadas, pra ser mais sincero. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Lembrando que... Deixa eu voltar pro lobby. Beleza, galerinha. Voltei aqui pro lobby. Só que no mapa original, né, meu. Onde eu não tenho simplesmente quase nada. Mas, galerinha, olha só. Eu tenho algumas unidades repetidas. Por exemplo, essa daqui, ó. A Evil TV Uma. Eu tenho muitas delas repetidas. Olha só o tanto. Então, todas estão assinadas, tá. Isso que é da hora, meu. E eu vou ajudar algum inscrito aqui do canal. Olha ali, ó. A Marisa falou foto de carrapicho. Não entendi, Marisa. Mas, em forma de recompensa, eu vou dar uma unidade pra Marisa. Só porque ela falou foto de carrapicho. Eu não sei o que é isso. Toma. Falei aqui, ó. É uma doação. Não precisa de unidade, meu. Só porque foi a primeira pessoa que falou o meu nick aqui no chat. Olha só. Foi a primeira pessoa. Nossa, ela não quer? Ah, não acredita, meu. Quer isso? Não quis. Ah, galera. E como ela não quis essa unidade, você que tá assistindo, você quer essa unidade? Porque se você quiser, meu. É só colocar o seu nick aí. O horário. Que você mais joga, meu. Se é à tarde, se é de manhã. Eu tô fazendo isso em todos os jogos, praticamente. Eu já fiz no Toiletverse. Já fiz também no Toilet Tower Defense. E agora eu estou fazendo aqui no Skibid Tower Defense, tá. Foi a melhor maneira que eu encontrei pra doar unidades pra vocês, galera. Porque pelo menos eu adiciono a pessoa, entro na partida, entrego a unidade e pronto, galera. E pronto. Ó, o Flopita falou. Eu sou fã, mano. Então eu vou entregar a unidade pro Flopita. Marisa não quis. Pronto, Flopita. Uma unidade pra você. Salve, Flopita. Eu vou te doar uma unidade. E ele já colocou essa carinha. Ok. Vou doar uma unidade. Tá aqui, ó. Ele teve uma. Um mítico. É mítico, galera. Toma. Toma esse mítico. E é isso, meu. Deixa eu ver o que falou. Graças. E é isso, né, meu. Pronto. Esse foi o vídeo de hoje. Aliás, tem um desafio pra hoje, hein. Os 10 primeiros inscritos que comentarem 20 vezes a atualização do computador vai ganhar um super salve no próximo vídeo, galera. Então comentem várias vezes a atualização do computador. Lembrando que se você quiser doações aqui das minhas unidades repetidas, você tem que colocar o seu nick e o horário que você mais joga. Então quanto mais vocês comentarem, mais fácil de ganhar, né, meu. Porque aí eu vou conseguir ver. E no próximo vídeo, nós vamos testar as outras unidades, meu. Tem o Grit. Tem esse Cyber. O Grit é esse daqui. Tem também, meu. O Hacker TV Man, né, que a UMA a gente já testou, mas o Hacker TV Man, não. Vim aqui pro Trading Plaza só pra ver se alguém já conseguiu as novas unidades, né, galera. Mas, pelo que eu vi, realmente tá muito raro, tá? Tá muito raro. Então é isso, né, meu. Como não tem nenhuma unidade aqui da nova atualização pra poder trocar aqui no mapa original, eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Mas se inscreve aí no canal, deixe o seu picholike, porque eu vou mostrar as outras unidades também, galera. Nossa, bugou aqui. Pronto, desbugou. E é isso, né, como eu sempre digo. Tu pisa na barata, pisa, pisa na barata, pisa. Tchau, até o próximo vídeo. E eu te espero, hein.